Olá galera, tudo bem? Hoje eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês, deixar vocês bem informados com as notícias do Vitória. Eu estava assistindo um trechinho do programa Crack Neto e eles falaram que Cuiabá, atlético de Goiás e Vitória já estava rebaixado, não, para mim Corinthians cai e Vitória permanece, eu acho que o Vitória está jogando melhor que o Corinthians, qual foi o resultado melhor? Dois Inter, dois Corinthians ou Vitória dois, atlético Mineiro dois? Veja aí um trechinho, esses caras não entendem de futebol, eu entendo mais que eles. Para mim o Atlético Goianiense, o Cuiabá e o Vitória vão cair. E aí sobra uma vaga ali para mim que vão brigar Corinthians e Fluminense, porque o Atlético Paranaense tem dois jogos a menos do que o Corinthians, o Atlético Paranaense jogou 27 pontos. Então só que tem 32 pontos, se jogar com o Corinthians, que tem 29, ele já fica bem pertinho do rebaixamento. É, só que ainda vai ficar com um jogo a menos. Certo, sem dúvida. Mas tem que ganhar, né? Tem que ganhar, eu acho que tem que ganhar. Eu acho que a vantagem ainda é essa, agora se jogar e perder também aí entra na briga de vez. Não tem a dúvida disso. O jogo próximo é fundamental, porque é o confronto aqui na Arena do Corinthians. E aí, vocês concordam com o que esses comentaristas falaram? Não dá para cravar quem caiu, quem permanece. Ainda falta muito o campeonato pela frente, então tem que saber bem o que vai falar. Então galera, espero que tenham gostado. Deixa o like e fica na paz do desenho.